caixa de tomada redonda plug and play ela tem tampa escamoteável nessa configuração ela vem com uma tomada de 20 amperes tomadinha flex que suporta tanto itens mais leves como daqui a pouco um liquidificador uma batedeira um computador um celular quanto itens mais robustos como uma airfryer uma cafeteira itens que exigem maior amperagem e também ela conta com o módulo usb do que você pode ligar desde um celular um dispositivo padrão de usb quanto usb-c que você já vê nos novos smartphones um novo iphone e depois a tampa ela pode ser fechada mantendo o ambiente super clean e organizado ela já vem com o cabo plug pronto ou seja faz um furo na bancada encaixa sob pressão pode fortalecer a fixação com supercola e depois então pega o cabo plug e liga embaixo da bancada ou uma tomadinha próximo do seu móvel literalmente praticidade e conectividade para o seu ambiente para o seu móvel para a sua vida